Amor, tu diz que me ama, mas não traz café na cama, eu me sinto no abandono. Isso sim que é amar, eu não quero te acordar e estragar o teu sono. Não me ensina a dirigir, garanto não vou fugir, eu gosto de viajar. Meu amor, não tenho tempo, este carro é violento, tu és capaz de te matar. Quando tu vens da cidade, eu morrendo de saudade, nem chocolate me traz. É que chocolate engorda, vai ficar igual a abóbora, posso não te querer mais.